Hoje vou levá-los a um supermercado brasileiro. Vem comigo! Uma maneira divertida de aprender mais sobre a cultura de um país é visitar supermercados locais. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês alguns produtos que são muito comuns no Brasil, mas incomuns em outros países. Vamos começar com a padaria. Eu vou comprar pão francês, que é o pão mais tradicional encontrado em padarias brasileiras. Esse pão leva diferentes nomes em outras partes do país, tais como pão de trigo, pão de sal, pão massa grossa e cacetinho. Isso chama-se requeijão, que é um tipo de queijo cremoso brasileiro. Meu marido adora. O biscoito ou a bolacha Maria é muito tradicional no Brasil. Eu levava esse biscoito como lanche ao colégio quando eu era criança. O toddy e o nescau são achocolatados muito comuns no Brasil. Muitas pessoas discutem sobre qual deles é o melhor. Este é o famoso mate-leão, uma bebida de erva mate muito consumida por brasileiros. O chá mate pode ser servido gelado ou quente. Eu gosto de mate bem gelado, batido com gelo e limão. A goiabada cascão é um doce tradicional brasileiro feito com goiaba e açúcar. É uma delícia, gente! A paçoca e o pé de moleque são doces brasileiros deliciosos feitos de amendoim. Hoje eu vou levar o pé de moleque. A canjica de milho é um prato típico brasileiro feito com milho branco, leite de coco e especiarias. Você encontra esse tipo de milho em qualquer mercado local. O Brasil é um dos maiores produtores de palmito do mundo. Este é o palmito pupunha, nativo da floresta amazônica. Você vai encontrar uma grande variedade de sucos de frutas em supermercados. Um dos meus favoritos é o suco de caju. O Guaraná Antártica é um refrigerante tipicamente brasileiro. É feito com uma frutinha chamada Guaraná. A tubaína também é um refrigerante à base de Guaraná, típico do interior de São Paulo. Uma das características desse refrigerante é que ele é vendido em garrafas de vidro. Você também vai encontrar muitas opções de águas de coco deliciosas em supermercados brasileiros. O açaí é uma frutinha roxa típica da região amazônica. Normalmente comemos açaí congelado, batido com banana ou outras frutas. Parece um sorvete. Hoje em dia é possível encontrar açaí congelado à venda em outros países. O sagu é uma sobremesa popular no sul do Brasil. Ela é feita com bolinhas de fécula de mandioca cozidas com suco de uva ou vinho tinto. A farofa é uma iguaria tipicamente brasileira, feita com farinha de mandioca frita e temperos. Você pode comprar farofa pronta em supermercados, mas a maioria dos brasileiros prefere comprar a farinha de mandioca pura e preparar uma farofa fresquinha em casa. Essa farinha é feita de uma raiz chamada mandioca, aipim ou macaxeira. Vamos agora a uma feira de agricultura familiar, um mercado onde podemos comprar diretamente dos agricultores. Sempre que possível, eu faço compras em mercados pequenos locais. Assim, eu estou apoiando pequenas empresas e agricultores e ainda me alimento melhor, pois os produtos são de melhor qualidade. A primeira coisa que vi no mercado foi o meu chá favorito, capim cidreira. Esta planta também é conhecida como capim limão, capim santo, capim cheiroso e muitos outros nomes. A infusão de capim cidreira é deliciosa, gente! Eu fiquei fascinada com a qualidade dos produtos neste pequeno mercado de agricultores. Vou mostrar algumas coisas tipicamente brasileiras para vocês. Há vários tipos de mamão no Brasil. Este mamão pequeno e amarelinho, nós chamamos de mamão papaya. Ele é muito doce e macio. É o meu favorito. E esse é o mamão formosa, bem maior que o mamão papaya e também muito gostoso. Esta raiz chama-se mandioca ou macaxeira. É desta raiz que é feita a farinha de mandioca e a famosa farofa que eu mostrei antes para vocês. Esta é a banana prata, um dos tipos de banana mais consumidos em nosso país. O abacate brasileiro é muito maior do que aquele proveniente do México e geralmente é consumido doce. A mandioquinha é outra raiz muito consumida no Brasil. Também é conhecida como batata baroa ou batata salsa. O purê de mandioquinha é delicioso, gente! Nós chamamos de ovos caipiras, aqueles que foram postos por galinhas criadas soltas e alimentadas de forma mais saudável, sem aditivos ou antibióticos. Eu também adoro as verduras brasileiras. A rúcula encontrada no Brasil tem um sabor muito mais marcante do que a que eu compro nos Estados Unidos. É uma delícia! E só mesmo em um mercado brasileiro local, você vai encontrar coco verde gelado à venda. Água de coco verde é minha bebida favorita, gente! Hoje está muito quente e eu já estou ficando cansada, então vou relaxar um pouco tomando uma água de coco bem gelada. Saúde! Eu me apaixonei por este mercado de agricultores. Existe algum mercado como este no seu bairro? Diga-me nos comentários! Espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre mercados brasileiros. Se você gosta do meu conteúdo, lembre-se de dar um like neste vídeo e de se inscrever em meu canal. Agora está na hora de levar minhas compras para casa. Nos vemos na próxima! Tchau, tchau! Tchau!